Oi, meus amores! No vídeo de hoje, gente, eu vou tentar fazer um brownie. Eu tentei uma vez, queimou, ficou mó duro, foi mó coisa, foi lá no outro apartamento. Aí eu acho que eu fiz o segundo vídeo e deu certo, e ainda ficou mais ou menos. Mas hoje eu vou fazer e acho que vai dar certo, porque eu peguei um vídeo do TikTok bem certinho, quantos gramas, e eu também tenho um negócio de pesar, então acho que vai ficar mais fácil. Então eu acho que vai dar certo hoje. Então eu quero fazer um brownie com casquinha, bem gostoso, porque eu tô com muita vontade de comer brownie, gente. Então é isso. Se você já gosta desse tipo de vídeo de receitinha, já deixa o like aqui, tá bom? E vamos embora pro vídeo. Gente, antes de eu começar a fazer a receitinha, eu queria mostrar pra vocês. Olha esse pôr do sol, gente. Agora é umas 5 e pouco, então já vai escurecer daqui a pouco, tá? Já aviso logo. E cara, eu tô sem tripé, tô sem ring light, mas eu vou continuar gravando. Enfim, vou dar meu jeito. Vamos lá, direto ao ponto, gente. Eu vou usar 4 ovos, farinha de trigo, nescau, açúcar e manteiga derretida. Aí eu vou medir aqui em cima, porque eu quero fazer tudo certinho dessa vez, tá? Porque eu sempre vou no olhômetro e sempre der errado. Sempre queima, fica... Nossa, é mó coisa. Às vezes nem queima, às vezes nem... Nem aça, ele fica molhado, não sei. Comprei essa forma aqui pra dar tudo certo. Já medi ela no forno e vai caber certinho dentro do forno, você tem que lavar, né? Enfim. E, gente, uma coisa. Eu acho que a minha geladeira está estragada. Não, acho não. Tenho certeza, porque tudo que tá lá dentro tá estragando. Meu leite, su... Não, tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. E aí, ela tava fazendo barulho e eu desliguei ela, gente, ó. Tá desligada. Depois eu vou ter que chamar uma pessoa, um profissional, pra vir aqui arrumar, gente. Porque, mano, tá estragando tudo. O leite. Eu coloquei um leite esses dias. Tava bem aqui o leite, ó. Tava todo enxadão, estragado. Isso aqui eu tinha feito a comida... Eu gravei? Gravei pro canal, né? Tinha feito. E tá estragado também. Vou jogar fora daqui a pouco, tá? Enfim, eu não sei se o queijo que eu coisei tá estragado, ó. Tem queijo aqui? Eu não sei, gente. Por que que tá assim? Ah, não. É sujeira da geladeira. Ou é de dentro. Ah, não. Porque tá aberto mesmo, ó. Enfim, gente. Eu não sei. A massa de pastel também, ó. Aí eu desliguei tudo. Aí aqui em cima tem... Ó, tá desse jeito aqui. Como é que tá, ó? Nossa, lembra muito a neve, gente. Igualzinho. Enfim, é isso. Tá tudo estragando aí. Vou ter que dar um jeito. Mas vamos lá pra receitinha, né, gente? Agora eu vou medir aqui. Vou deixar também na tela pra vocês quanto que eu vou colocar de cada. Gente, eu tenho que comprar uma ring light urgente. Porque meu tipo até estragado. Eu vou tirar aqui esse adesivo daqui do meio, tá vendo? Gente, outra coisa. Eu vou começar a postar vídeo todos os dias. Por exemplo, em um dia, por exemplo, hoje. Eu tenho que gravar três vídeos pra me mandar pro editor e deixar engavir. Lembrando, não é mais a minha irmã que tá editando pra mim. Eu vou continuar pagando a minha irmã porque eu sou a única fonte de renda dela, né? Ela tá esperando receber do YouTube. Porque assim, pra receber do YouTube tem que chegar a carta com código. Essa carta até hoje não chegou, gente. Então, faltou só chegar a carta pra ela receber do YouTube. E aí tá nisso, gente. Tá esperando. E aí, como eu sou a única fonte de renda dela, é claro que eu não vou deixar ela de mão, né? Eu vou continuar pagando ela normal. Mas eu tô com outro editor. Porque os meus vídeos estavam atrasando muito. Não por culpa dela. Mas porque o celular dela tem armazenamento cheio. E aí não tava dando certo. Ele tava atrasando. E acaba que se eu não posto vídeo, né? Você já sabe, né? Enfim. Aí eu troquei de editor agora. Aí por isso que a edição mudou um pouco, entendeu? Gente, acabei de lavar aqui. Vou secar. Às vezes eu fico meio confusa. Porque se eu faço um vídeo falando... Por exemplo, eu tô falando aqui, conversando com vocês. As pessoas reclamam falando que eu converso muito. E aí quando eu coloco música, as pessoas reclamam falando que o vídeo tá só, só a música e eu não falo. Aí eu fico meio assim, não entendo. Você tá pra pôr música, pra mim falar. Eu faço do meu jeitinho, sabe? Mas sempre tem gente que reclama. Aí eu fico meio assim, velho. Então é isso. Só um leve desabafo. Ó, sequei aqui pra já deixar pronta. Agora vamos misturar os ingredientes. Eu vou mexer com o batedeiro, então eu tenho que mexer rápido por causa do horário. Aqui é 100 horas. E não sei se os vizinhos estão de coisa comigo, não sei. Mas pra quem não sabe, eu recebi uma carta. Que se eu receber mais uma reclamação naquele interfone da taria, aí eu vou receber uma multa de 400 reais. Eu não quero receber multa, né? Porque eu tô tentando economizar, velho. Gente, sem enrolação. Vou colocar aqui, ó, quatro ovos aqui dentro, tá? Eu quero uma colher, pera. Ai, meu Deus, quero dar uma colher aqui nessa casa. Vou quebrar o ovo. Vamos lá, vou colocar quatro ovos aqui. Vou fazer falo no mesmo espaço que fica melhor, entendeu? Porque isso é deixar a musiquinha. Isso ia ficar bom. Dois ovos. Ai, eu acho que foi uma casquinha. Vem aqui, ó. Deixa eu tirar essa casquinha. E vamos bater na batedeira, tá, gente? Tá lembrando, falando, avisando vocês. Nossa, eu tô quebrando o ovo igual a minha cara, né? Não, pelo amor de Deus. Caiu três casquinhas aqui. Esse brown tem que ficar perfeito, velho. Ó, dois. Só tirar essa outra casquinha. Vê se não tem mais nenhuma. Poxa, ainda tem mais aqui, ó. Mais uma. Tá ótimo. Mais um ovo. Eu coloquei quatro, né? Quatro ovos. Nem lembro mais. Pronto, quatro ovos. Agora a gente vai mexer esses quatro ovos aqui. Eu vou ligar a batedeira, porque eu prefiro ficar a batedeira pra mexer bem. Depois vamos colocar açúcar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês quantas gramas de açúcar. Acho que são duzentos. Eu tenho que ver lá no TikTok de novo. Porque é assim. Eita. Cadê o negócio? Liga. Vou botar aqui os negocinho e daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Coloquei aqui os bichinhos, ó. Agora eu vou bater aqui esses quatro ovos. E depois vamos colocar duzentas gramas de açúcar, tá? Vou deixar aí na tela pra vocês. Duzentos gramas de açúcar. Eita, caiu, velho. Ah, não. Parece ser muito fácil fazer brown. Vou ligar aqui agora. Mexer o ovo. Gente, pronto. Acabei de mexer aqui o ovo. Agora vamos colocar duzentas gramas de açúcar. Eu ligo esse bicho aqui, ó. Eu ligo ele. Aí eu coloco o negócio aqui em cima. Aí vai pesar, né? Aí eu zero. Pronto. Agora eu vou colocar açúcar. Duzentos gramas. Gente, eu acho que o tripas tá descendo, né? Não sei. Mas, ó. Tá vendo como é que tá? Ele tá zerado. Agora eu vou colocar o açúcar aqui em cima. Vai pegar duzentos gramas de açúcar. Gente, uma pausa aqui. Duzentos gramas de açúcar é muito, né? Olha só. Esse aqui tá cheio de açúcar. Será que se não vai ficar muito doce? Vou colocar mais açúcar aqui até duzentos gramas, ó. O negócio é pequeno, ó. Acho que tá bom, né? Não, vou colocar só mais um pouquinho. Pronto. Duzentos. Tiramos um pouco. Duzentos gramas de açúcar. Eu quero ver se não vai dar certo essa receita. Pera. Bota aqui dentro. Gente, é muito açúcar. Meu Deus. Agora vamos bater de novo. Tá? Então, pera aí. Eu vou ver aqui no TikTok se já bate agora. Você já coloca a manteiga derretida. Gente, agora é pra bater açúcar com ovo, né? Mas eu já vou logo deixar derretendo ali no microondas. É 150ml de manteiga pra derreter. Aí enquanto derrete, eu já vou batendo aqui. Gente, essa manteiga tá muito estranha. Misericórdia, olha isso. Olha, ela tá meio derretida. Acho que é por causa da geladeira, né? Que não tava ligada. Mas olha isso. O que é que é essa crosta aqui? Gente, gente. Agora? Misericórdia, velho. Gente, já vou ligar também aqui o forno. Ó, uns 15 minutos. Com uma olhadice. E a 180 graus no meio. Pronto. Aí vai gravar aí, aquecendo aí. Peguei outra manteiga. Tá assim. Tá bom, não sei, mas eu vou usar desse jeito aqui mesmo. E vou colocar 150ml de manteiga. Ai, tava lavando aqui o copo ainda. 150ml de manteiga no microondas. Há, tá aí! Tchau! Gente, ignora a bagunça Ficou assim, tá ficando bonito, eu acho, ó Tá vendo? Agora eu vou colocar aqui, ó 100 gramas de farinha de trigo É a última que falta, gente Vou botar aqui 100 gramas, mora que der bom, né? Tô confiante nesse desse grama Se não der bom, eu vou ficar tão triste, velho Ixi, peraí, vamos lá, agora que vai dar certo 100 gramas de farinha de trigo Ser 100 bem certinho Mas não, vai ficar muito grosso, não? Se eu botar 100 Mas eu vou fazer igualzinho a mulher fez, porque se o dela deu certo O meu também vai dar Ó, deu 81, 87, 95 96, deu 100 Pronto, gente 100 gramas certinho, vou adicionar aqui Estou com medo, viu? Meu Deus, velho Olha o tanto, tá muito pequeno esse bico Agora vamos bater de novo O que é que é isso aqui, véi? Tá durão, olha isso Ah não, gente, eu tô... Não, vou desistir Vou desistir O que é que eu coloco aqui, mano? Tá muito duro, tá? Olha só, olha o barulho, gente Olha isso Meu Deus do céu O que é que eu toco aqui dentro agora? Gente, eu nem leio pra botar aqui dentro Meu leite estragou, mas eu vou pegar aqui o outro Tá muito, muito, muito coisado Não, gente, não gostei Mano, eu fiz igualzinha A mulher falou Gente, tudo, tudo eu fiz igual Não errei nada, nem vem que eu não errei nada E deu errado, vou até desligar o fundo Porque eu desisti, véi Eu vou ter que sair, comprar mais ingredientes E tentar fazer em casa depois Sozinha aqui Mano, olha isso aqui, olha isso aqui Ó, nem sai, ó De tão duro que tá, ó Ó, tá vendo isso aqui? Pior que tá com cheiro de brownie Mas, mano, tá muito duro, véi O que que eu errei? O que que eu errei aqui, gente? Sou uma palhaça, né? Não, eu acho que eu sou palhaça Porque não é possível, véi Tudo de cozinha dá errado comigo Um brownie, mano, um brownie Eu não sei que me dá que eu não queimou Tudo, tudo dá errado, véi Porque, ó, sabe o que que eu fico mal mal com isso? Tipo, eu fico me sentindo insuficiente Me segura na cozinha Quando eu vou fazer carne Às vezes eu faço carne pra gente Eu e ele comer A carne fica dura Ele fala que tá bom Mas eu sei que tá ruim Ele fala só pra não me machucar Mas eu sei que a carne tá dura Eu sei que tá ruim Mas ele come E eu falo assim Nossa, você arrasou, tá muito bom Cancela, cancela Gente, olha isso aqui, ó Ó Quebra, quebra tudo Mas não quebra o brownie, ó Enfim, véi Nem entra, ó Tá vendo, ó Pra vocês verem Ó Olha isso aqui Não, gente Cancela Gente, não consegui Coisar massa A gente chamei aqui minha amiga Karina Que ela mora ali em Pirinópolis Aí ela tá Esses dias aí que passa na casa do pai dela Aproveitei e chamar ela Nossa, gente Já começou a morrer É evitável Gente Eu vou virar aqui a câmera Pra vocês verem Eu tô tentando Peraí, tá Deixa eu focar Focou Gente, deixa eu lutar aqui a câmera Olha só Eu vou tentar puxar aqui, ó Pra quebrar a colher Juro Por que que tá assim branco? É porque você não mexeu direito Olha só Não mexeu até demais Olha aqui, ó A parte de baixo aqui, ó Ela tá meio mole Em cima tá muito duro Olha que a colher vira É o seguinte Pega lá pra você lá Pra poder mostrar o vídeo que eu fiz Eu fiz igualzinho, gente Eu fiz igual Eu acho que é porque eu bati nesse bicho aqui Não acho que pode bater E eu acho que eles querem Tipo assim, esperar Sei lá Ó Bota aqui no TikTok Menina, racha aqui o TikTok aqui Gente, estamos indo agora lá no mercado Comprar os ingredientes Deixar a musiquinha aí Pra gente ir É isso Até lá no mercado Tchau 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 Gente, eu peguei Essa colher aqui, a de ferro Tá aqui no cesto Ó, essa aqui E aí vamos pegar também um copo medidor Porque ontem eu tinha um lá em casa Mas ele sumiu, velho Não sei onde que ele tá Enfim, aí vou levar um desse aqui Ela tava explicando Uma xícara, é isso aqui, velho É, porque isso aqui é só a metade Tipo assim, as metades As porções diferentes A mão cheia de cor de chocolate É o coisa lá, é só um rastro, sabe Enfim, vamos continuar agora Pegando os ingredientes Pegando os ingredientes Pronto, gente Já está tudo aqui Tá falta a farinha de... Não, tá tudo aqui Açúcar, manteiga, o copo medidor Farinha de trigo Nescau Quatro ovos A colher de mexer Que eu tinha feito com a... Vai com a mão daquilo lá? Batedeira Agora eu vou fazer na mão Aqui, ó Pronto, agora é só a gente fazer Vou deixar fazer um tripé E vamos embora Meninas, vamos começar a ver os líquidos Eu preciso do celular pra me ver, velho Do quê? Então tá aqui Ó, porque ela coloca primeiro o ovo Depois ela coloca... Pra fazer certinho, né Então, pra fazer certinho, certinho Vamos quebrando os ovos Eu sei que ela começa com ovo Logra, comecei errada, Elia Jemfony, cascavel, seu e para Se concentre Tirei esses coisinhas Eu não sei quebrar ovo Tá vendo, deixa eu quebrar Pronto Aí vai lá e vai se assinar Aí eu já vou olhando aqui o meu vídeo Como é que é Mas eu sei que ela mexe um pouco depois Ela vai colocar o ovo Ela depois, ela mexe bem o ovo Você vai fazer com três ovos mesmo? Quatro Quatro, né? Tá tudo certo aí? Tem mais nenhuma casquinha? Tem casquinha, né? Pode ir tirando E aí E aí Música Derretemos aqui 4 colheres de manteiga, gente, mas não pode colocar quente, eu tinha colocado quente E eu vi aqui no TikTok também, a Karina falou que não pode colocar quente Então vou deixar aqui esfriando e vamos sentar ali no sofá e esperar um pouco Gente, agora 150 gramas, ou 150 ml, gramas não, meu Deus do céu Você tá botando cópia aqui, ó, fica aqui, fica aqui Não, eu tenho que gravar, ó, deu certinho, só mais um pouquinho, ó 150 ml e pronto, certo? Ó, eu vou ver, ó, Karina, vai ter certinho, ó Mas é porque é 4 colheres de manteiga, por isso que eu acertei Colocar manteiga, não tá quente, tá bem frasinho Agora eu só mexer e colocar 200 gramas de chocolate Coloca aí, Karina, 200 gramas de chocolate nesse peixe Não está, só... Ah, não, não tá problema Não, 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 eu vou colocar A mistura, mistura, manteiga, ovo e açúcar Mistura Mistura E agora vai ser 200 gramas de nescau É o tempo dele, gente, é o tempo dele Não tem jeito, não tem jeito Gente, agora, por último, falta só 100 gramas de farinha de trigo Que tem aqui o copo Vem pra cá, Yuri, tá só aqui, Karina, vem, Karina Ah, é só, vem bater aqui, meu negócio só tá movendo Ah, é? Deixa eu bater, vai 100 gramas de farinha de trigo É por último, agora é só pra finalizar e colocar na forma E botar na forma Inclusive, já era muito ruim, vou botar na forma Tem mozinha? Tem, esse aqui, desporta Essa massa tá bonita Tem céuzinho, manteiga, é legal Ainda bem que seu ronestão Imagina se não tivesse sobrado, né? Eu vou fazer passar aqui É que foi sobrado 100 gramas, deixa eu ver Você bate a farinha aqui, ó Tá Porque se bater, ele tinta certinho Não, mas só dobrar no lé e fermento, não? Não, por isso que tava com creche Porque eles dão um beira-bolo Hum, beira-bolo Só mais um pouquinho, até que a colher Pera essa aqui, minha irmã Pois é, eu tinha feito uma batedeira Nossa, o pessoal não fala que eu tô com esse vídeo, velho Eu tô até frio Pode comentar, eu vou arrumar ver É bom que o vídeo vai ter o jeito certo e o jeito errado de fazer Gente, exatamente Gente, 100 gramas de farinha de trigo Eu tava colocando num pote pesado Tava dando muito, muito Eu tava dando muito, velho Por isso que ficou aquele piso Por isso, porque ficou a massa desse mesmo Mas a mulher falou 100 gramas de farinha de trigo Exatamente, é que é por isso que a gente 100 gramas de copo de medidor Tava usando isso aqui, ó Ou a balancinha, né? Gente, é por isso Deixa eu ver, pesa aí, deixa eu ver quanto é que vai dar Eu coloquei quando eu tava fazendo sozinha, né? Agora eu tô com ele Mas eu tinha colocado 100 gramas aqui em cima Isso tava dando muito Pesa aí de bolo Pesa aí, vamos ver se vai dar certo agora Não deu Nossa Não, é porque eu achei que aqui deve medir diferente Modo, olha que hora, o modo Vou colocar o modo grama Ó, tá em grama Você colocou no coisa aqui, Jane Tava no modo errado Gente, tem a opção de gramas aqui, velho Tem a opção de gramas Por isso que naquele dia deu errado o bolo Então é o que a gente fez, Jane Não me disse nada É por isso que eu faço o molhômetro Eu sou muito linda, velho Faz um molhômetro Olha só, aqui tem a opção de gramas Eu tava colocando só assim E eu tava colocando mais farinha de trigo Até dar 100 100, tava dando muito Tava dando uma bacia cheia de farinha de trigo Por isso que deu aqui Pronto, problema resolvido Dá um problema resolvido, não Não tô na lateral também Só embaixo, Jane Ó, 100 gramas de farinha de trigo Agora, taca aqui dentro Vem cair Ó, vou tacar aqui dentro Volta devagar Porque senão vai ficar muito pesada a massa E aí, vamos saber o quê? Peneirar Pra não dar pelota E é mais fácil de mexer depois Boa, velho Cada dica que ela tá dando Dica de ouro Só não pega as mães que não quiser É, fica a dica aí, viu O modo de você ficar fininho, fofinho Peneira Ai, eu fiz algo errado Cadê o Nescau? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Já está aquecendo, gente Olha a diferença Agora tá pronto o brownie, ó Só vou botar na forma Olha o pontinho Não, pega de novo Olha isso aqui, gente Olha o pontinho Olha a diferença Tava fazendo totalmente errado Porque eu achei que eu tava certa Colocando E, gente, mas erros acontecem, né Ele vai colocar aqui agora Ele tem uma colher pra ir gozando Vai, gente, eu dou uma colher aqui Eu lá vou seguir de novo Olha aí Aí ele vai colocando aqui na forno E aí é só botar no forno agora Olha isso Tchau 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 Vamos agora de fogo Abre aqui, abre aqui alguém E aí vai ficar aqui nos 30 minutos Nos 30 e 40 minutos, eu acho, né E pronto O brownie tá lá assando Só que a minha amiga Karine tem que ir embora Porque tá tarde já Que horas? Meia-noite? 10 horas? Então Quero ser agora ele Meia-noite 16 Abaixa, gente Ela gritou, né Tá que gritar Meia-noite 16 Por enquanto o forno tá ali Deixei uns minutinhos Ele vai desligar sozinho Não tenho preocupação Que ele vai desligar só Também coloquei aqui no cronômetro Eu vou tentar ir lá rapidão E voltar Mas é bom ficar olhando Não, mas tá aqui no cronômetro No meu celular Você vai ter que ficar olhando Pra ver se não passa Às vezes o seu forno é bom E aí passa Sim, velho Peraí, deixa eu ver como é que tá aqui Tem 9 minutos que tá no forno Nossa, eu tô acabadinha A gente me perdoa Tu tá aparecendo aqui, filha Tem 9 minutos que tá no forno Então dá tempo Porque tá molhadinho ainda Tá lá correndo Eu vou chegar antes de terminar Cheguei em casa Eu fui lá rapidinho Ignore o forno Ele é assim mesmo Eu já lavei no sai Então, é isso Vou tirar aqui Ficou assim Eita, não esqueci Tem que tirar aqui Ficou assim o resultado Mano, foi muito rapidinho, gente Ó Parece que tá bom Eu não sei Com a casquinha, né Só que faltou a casquinha Vem mais pra cá, né Quando eu coloco o garfo Pra vocês verem Tá vendo? Ó a casquinha Tem um dedo aqui, gente Olha Mas enfim Não sei porque ele tá assim não Mas parece que tá bom Mas assim, bem pouquinho Só pra me ver o gosto Tá bom, velho Agora esperar esfriar A casquinha tá mole Né Mas o brownie sim Tá bom, entendeu Então vou deixar esfriando O resultado foi esse Agora a gente vai cortar ele Me ajuda aqui, Eli Eli Tá vendo, gente Eita Será que isso tá bom Isso aqui mesmo? Gente, esse foi o resultado Olha só No brownie Se tá bom Eu não sei Tá com cara Agora é a hora do veredita Tá com cara de brownie, né Bora comer Tá mole? Será? Tá mole? Comendo Deixa eu ver Mas é gostoso Tá ruim? Tá bom Tá bom Tá gostoso Olha de perto a casquinha, gente Será? Isso ficou bom? Isso tá bom Então é Então tá bom Então tá bom É porque você tá sentindo um pouquinho molhado Aqui embaixo Tá que é normal? É, né? É, eu acho que é É porque tinha que deixar secar mais Pra ficar durinho Mas tá perfeito Tá crocante Tá vendo a crocância aí? Crote, crote, crote Olha isso Poguei aqui o sorvete Que eu tinha comprado Aí coloquei aqui o brownie E o sorvete Pra gente comer assistindo No YouTube E chega uma coisa E é isso Agora vou dar pro Eli Falta só a colher Mas olha aqui, Eli Perfeito Tá igual aquele petit gâteau Ai, minha câmera tá suja Sei que o petit gâteau É bem diferente, né Mas é brownie E brownie com sorvete É uma delícia, véi É uma delícia Vou só pegar a tua colher, peraí Brownie com sorvete Tá perfeito, perfeito, véi Brownie com sorvete? Uhum Uma delícia, mano Ó Nossa Pronta a mistura Tá muito bom E aí Se inscreva no canal. Enfim, foi isso o dia de hoje. Vocês viram que no início eu tava fazendo tudo errado, sabe? Eu tava muito... Não, velho, que coquinha na cabeça pra tá fazendo tudo errado assim. Cara, ficou duro igual uma pedra, mas enfim, gente. Deu certo, a minha amiga viu que ia ajudar. Ela não comeu do brown, porque ela teve que ir, né? Tava tarde já. Mas eu e o Eli comemos com sorvete, tá mó delícia, gente. Então é isso, eu vou finalizar por aqui. Espero que você tenha gostado. Comente aí sobre a minha burrinha e experiência do vídeo, tá? E é isso, um beijão e até o próximo vídeo.